A perícia foi acionada por volta mais ou menos das 14 horas para comparecer na igreja localizada na sede aqui do município de Januária, na Brejo do Amparo, não é isso? Chegamos lá, a perícia deparou com uma situação muito triste, né? Os agressores adentraram pelo fundo da igreja, aproveitaram o período festivo, os barulhos, entraram pelo muro lá e arrombaram a porta de madeira que localizava na posição lateral esquerda da igreja. Chegando no interior da igreja, havia vários objetos revirados, vários objetos jogados no chão e os agressores conseguiram levar apenas certa quantidade de moedas que tinha dentro de um pequeno cofre de madeira que localizava no próximo altar da igreja. E a onda de arrombamentos não para. A escola estadual Simão Viana da Cunha Pereira, no bairro Cerâmica, também foi invadida. A perícia novamente foi acionada para comparecer aqui no colégio estadual, no bairro Cerâmica, onde os invasores novamente, no período da calada da noite, adentraram na escola, reviraram toda a escola, tentando levar para si objetos furtados que encontravam lá no interior da escola. Felizmente, né? Mas assim, o que nós podemos perceber que foi uma ação de vândalo mesmo, né? Veio para destruir, para, assim, sujar a escola. E pelo que nós observamos, assim, não roubou nada, né? Mas quebrou janelas, livros espalhados, tinta, assim, foi vândalo mesmo. Tivemos que suspender as aulas no primeiro turno. É o que a gente, a gente fica muito sentido com isso, porque a gente está aí lutando, né? Para um bom andamento da escola, tentando conservar o patrimônio. Infelizmente, chegam essas pessoas, assim, que não têm essa consciência e destrói tudo o que a gente gostaria de pedir. Faça isso, né? Porque é um bem, não é? É um bem da comunidade, é um bem público, é de todos, né? Mas tem que ser conservado. É, são as dicas mais interessantes. São o quê? Por exemplo, na escola que aconteceu o arrombamento essa noite, não tinha nenhum vigia, né? Na igreja foi um momento atípico, porque era um momento festivo e o barulho e tudo, eles aproveitaram e entraram no interior da igreja. A maior segurança mesmo é colocar vigias para poder estar acompanhando e, no caso extremo, acionar a polícia militar e até uma investigação futura, a polícia civil.